A Kids for Baby tem vários endereços pra você decorar o quarto do seu bebê agora, porque inclusive aqui na Rádio Auleste tem pronta entrega também. E na Rádio Auleste, na Rebouças, você viu aí, tem Kids for Team também, não é isso, Ana Paula? E peças de monstruário pra você vir pagar e levar no ato, que é pronta entrega. Esse berço aqui custava quanto? R$ 222. E agora? Pra R$ 200. R$ 200, pronta entrega, você vem e leva no ato. Aqui somente na Rádio Auleste, R$ 2.940, Alcântara Machado, R$ 2.940, na Moca. Telefone? 6692-9505. Kids for Baby, vem.